Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem, nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Eu me desfaço dos meus planos Eu me desfaço dos meus planos As novidades que eu já canso de saber Eu sei também tem gente me enganando Mas que bobagem, esse tempo é de crescer Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem, nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem, nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem, nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos